E aí galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou engenheiro de Minas, formado na UFMG, sou músico também, toquei 10 anos com banda, gravei alguns discos, tive a oportunidade de trocar com grandes músicos e tô aqui pra falar, dar o meu depoimento sobre o HyperXpert. Eu já tinha outros conteúdos do Márcio Mourão, gosto muito da didática, do conteúdo dos vídeos e também a facilidade de ter um software que é amigável, leve e ao mesmo tempo proporciona as mesmas ferramentas de softwares, de downs que já são consagradas no mercado. Então, achei fantástico esse conteúdo do HyperXpert, então é isso, tem me ajudado muito, conhecer os meandros da produção musical, saber usar uma down com todos os recursos que ela oferece, isso realmente, eu não tinha visto nenhum conteúdo como o seu conteúdo que tá sendo disponibilizado aqui no Brasil. Pô, o HyperXpert tem atendido demais as minhas necessidades e eu tenho conseguido aprender muita coisa nova, né? Então, indico aí a todo mundo esse curso do Márcio Mourão e é isso aí. Valeu! Música 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 Música